Em 2018, Márcia Zaccarelli foi condenada a 18 anos e 8 meses de prisão, pelo assassinato da própria filha, uma bebê recém-nascida. Mas ela cumpre pena em regime domiciliar. Márcia teria que se apresentar em juízo todo dia, 10 de cada mês, sempre comunicando seus passos à justiça. A condenada descumpriu as medidas. Hoje ela é considerada foragida. Ela é uma pessoa condenada e teve o benefício de ficar em liberdade, mas com algumas condições, de se apresentar em juízo mensalmente, de não mudar sem apresentar para a justiça o endereço. E ela descumpriu. E o descumprimento levou, portanto, o Ministério Público a requerer a decretação da prisão preventiva, razão pela qual foi decretada, então, a sua custódia preventiva. Se estivesse viva, a bebê Maria Eduarda Zaccarelli completaria agora 11 anos de idade. Ela nasceu no dia 15 de março de 2011, aqui em Goiânia, filha de Márcia Zaccarelli. Uma história que chocou Goiânia e também o Brasil. Relacionamentos extraconjugais, abusos, uma gravidez escondida e que terminou com a morte da bebê recém-nascida. Márcia Zaccarelli teria matado a bebê asfixiada. E aí, ela teria escondido a menina no escaninho do prédio onde ela morava. Este edifício, aqui na rua T-62, no setor Bueno. O corpo da bebê teria ficado ali por cinco anos. 2011, 12, 13, 14, 15. E aí, em 2016, em agosto, o corpo foi descoberto pela polícia. O marido de Márcia Zaccarelli teria denunciado que sabia que a mulher havia matado a própria filha e escondido o corpinho no escaninho deste prédio, numa caixa de sapatos. O corpo teria ficado ali. Segundo Márcia, a bebê não era do marido, mas sim de um corretor de imóveis com quem ela teria trabalhado e teria mantido um relacionamento extraconjugal. Uma gravidez escondida e, quando a criança nasce, a própria mãe decide matar. Em 2018, Márcia foi condenada. A defesa dela conseguiu fazer com que ela respondesse, que ela pagasse pelo crime em liberdade. Agora, a prisão de Márcia Zaccarelli volta a ser decretada. Mas a polícia não a encontrou neste endereço e em nenhum outro dos quais ela havia passado. A justiça espera que a defesa da condenada se manifeste. Pode entrar com habeas corpus no tribunal. Enfim, são várias alternativas que ela pode, no caso, fazer. Agora, nós temos que aguardar, porque até então a medida está valendo. Há uma decretação, há um mandado de prisão preventiva expedido. A defesa contesta a decisão da justiça. O processo dela está em fase de recurso e, nesse momento, não caberia a questão da prisão de segundo grau. E já estão antecipando a sua pena. A defesa vai recorrer, a defesa vai fazer os recursos cabíveis. E tenho certeza que, mais uma vez, a defesa vai conseguir colocar ela em liberdade para poder aguardar o recurso com o qual condenou ela em crime de homicídio, que era para ser infanticídio.